No terreiro de Umbanda No terreiro de Umbanda A firma corrente Mata verde chegou No terreiro de Umbanda Uma estrela brilhou A firma corrente Mata verde chegou E ei, 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 caboclo vem trabalhar Salve os caboclo, seu ponto vamos cantar E ei, 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 caboclo vem trabalhar Salve os caboclo, seu ponto vamos cantar Salve o povo da Umbanda Salve o meu pai Oxalá Salve todos da Umbanda Salve todos do Umbanda Salve o povo da Umbanda Salve o meu pai Oxalá Salve todos da Umbanda Salve todos do Umbanda E ei, 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 caboclo vem trabalhar Salve os caboclo, seu ponto vamos cantar E ei, 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 caboclo vem trabalhar Salve os caboclo, seu ponto vamos cantar E ei, 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 caboclo vem trabalhar Salve os caboclo, seu ponto vamos cantar Salve o povo da Umbanda